Olá alunos de pesquisa operacional 1, eu vou mostrar aqui algumas perspectivas futuras que eu não vou conseguir dar nesse curso aqui porque senão ia ficar muito extenso ia ficar muito exercício, muita complicação, mas eu pretendo abordar em pesquisa operacional 2 bom, então o que eu vou falar em pesquisa operacional 2 é que a empresa A vai estar utilizando a questão de carro compartilhado impressora 3D e como é que isso vai impactar na questão de logística dela, na rede dela a gente vai fazer algumas modelagens interessantes relacionadas a isso e a empresa B vai estar olhando a questão de entrega com bicicletas, demanda variável ao longo da semana e a gente vai tentar então aplicar algumas coisas e modelar isso matematicamente e ver o que acontece tá bom, isso são perspectivas para pesquisa operacional 2, tá certo? é isso pessoal, obrigado aí pela atenção de vocês e espero que vocês tenham gostado dos exercícios até a pesquisa operacional 2, um abraço, tchau